Música Salve rapaziada firmeza mandolinho gravando o vídeo Bom rapaziada eu voltei gravar com o micro Meu outro ele tinha quebrado mano tava tudo quebrado tá ligado Eu tava ouvindo por um lado Tava foda aí eu comprei isso daqui agora Aí eu espero que o áudio fica bom pra vocês aí E gente hoje eu tô na conta Vieira Aqui ela é top 1 do servidor Essa conta é dos ex-donos da Aladim lá Eles compraram essa Venderam Aladim e compraram essa daqui Vieira Tá sem potencial a conta é muito forte mano Sem potencial ela tá sem VIP também Eles vão renovar a conta inteira tá ligado Aí eles vão gravar Depois eu vou anunciar o canal deles aí também E é isso gente eu vou esperar meu amigo aqui O Nightwolf Chamar pra mim gravar Isso daqui ó Terminou Manda até um salve pra ele Vão sair a conta do menino aí É bem forte mano Bem forte contra esse menino Deixa eu ver se é full dano Só uma dor ali embaixo Mas tá top essa conta Esse está cá Eu vou entrar aqui no canal Só pra ver Se alguém quer salve lá Tá ligado Pera aí Voltei aqui rapaziada Falta só carregar aqui Fui gravar aqui na conta mano Deu logo um apagão aqui em tudo Aí eu saí do GBG Aí eu fui outra vez e não carregou E agora tô esperando o moleque chamar Primeira vez que tô dando a continha também A continha tem dois pets que leva 70 mano Bem top Tem a cobra e o macaco Só falta pegar o outro lá O Kung Fu Aí o brother chamou Ó O petzão do moleque Pera aí gente É rapaziada Eu volto aí Pegou a Modesta E o Cavaleiro Vamos ver né mano O que nós arruma Que esses loucos aí O canal tá com 468 De inscritos mano Queria mandar Tipo Eu vou agradecer a vocês Verdade mano Que mesmo eu Eu parei De gravar e O canal ainda consegui Mano Continuou subindo inscritos Tá ligado E agora que eu voltei Tá subindo muito mais ainda mano Só que tenho a agradecer a vocês De verdade Sério mesmo Esse moleque é forte Né Fraco não O que esse lock Nossa Os dois começam o primeiro Vamos ver o que nós arrumamos aqui né Vou gravar derrota E vitória Mano O que vier Eu vou gravar E aí mano E aí É Foda Vamos ver O Cavaleiro é forte também mano Lembra que eu pegava ele na baia Na cote lá Ele é fortinho Olha a agilidade do moleque Só P Deu P Depois eu acho que vai sair meu parceiro aqui Se ele sair eu vou falar pra ele gelar ela Gela ela Se ele gelar ela velho Dou um tatu aqui com Tirando o delay do calan Do Cavalheiro Calango Calango é O marido da conta ali Minha arma é falsa Pera aí Tira o delay isso Aqui as habilidades estão tudo diferentes Vamos ver quanto que tira Ah 4k velho Eita deu ele ainda Como gente Meu Deus Ih o pet tá batendo Vou tirar essa habilidade do pet Vou bater Essa daqui será Essa daqui ó O cara tirou de Acho que os caras tirou Mano De Saiu modesto Se ela não Gelar aqui Acho que o Cavaleiro morreu Matando o Cavaleiro Acho que dá pra Nossa a mina é forte Ah mano Isso daí Fode velho É o DD Tank Só pra Ferrar o cara Que grava Vamos ver Acho que Não mano Não vai ser eu Não vai ser o Cavaleiro Não Eu tirei o delay Nossa Toma Acho que foi ele ainda Mano Olha a mentira Desse jogo Os caras não trouxeram A A B aqui Do Das palhas Vai apanhar pra porra Agora eu conto As palhas ajudam Na minha 40 Coloca palha É bom Qualquer Pouco Vai Já sei Não matando Se eu não delay nele Será que ele cai Ali Mas eu fodei ela Depois Vou ter que pensar Que estratégia Mano Acho que Se eu dar um delay nele Não vai cair Eu vou tentar um Vamos ver Sabia Se eu der um delay nele Ele vai cair aqui embaixo Aqui Se a mina errar Sucesso Erra 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 Ae Novinha Quer ver Melhor parte Também aqui Só pra Ficar bonito Porque a dela deu Quer ver Eu acho que Puta Que pariu Desculpa Boa que a gente Mas olha isso Vocês estão vendo as mentiras Pra mim não vai dar agora Fica vendo Sabia Adeus Caramba mano Cavaleiro Eu vou contar Contra ele Pra porra Veio Moleque Pô dele Pra caramba Mano Contra ele Tá top Pra caramba Vamos ver 30 Tá top Ei rapaziada É isso Foda que Ela ganhou leopardo Mano Se não ia ser meu amigo Ele de lá Do cavaleiro Eu tatuava Pera aí Deixa eu ver aqui Essa vindade aqui Vou tirar ela Vou colocar A do Cadê Essa daqui Da palha Não é Eu acho Boa Vou levar Essa daqui Essa daqui É boa Acho que Essa daqui É mesmo Vamos ver O que nós arrumamos Só que o Nightwolf Aí Vamos dar um outro Falante Ai Vamos ver Que a gente arruma Que esse doidinho Alá Velho A mina começou Primeiro Que a avieira Caralho Sabe pro mestre Aí O vídeo vai ser Sem corte Melhor Eu acho O que tá acontecendo Que os caras Tão começando Tudo primeiro Que a avieira O cara tá quanto Deve ter uns Seis e meio Seis e meio É aqui 77 Salve 3 Salve pros José Junior Uma coisa assim 19k Thunder Salve pra Thunder Aí Segura ele tá parado Mano Os caras tudo Começando primeiro Que a avieira Velho Tô atendendo Mais nada Próxima vez Se quiser mata Esse Demon Só pra não Fica atrapalhando A mina ali É forte Se eu tiro 4 caras E o cara Que é 16 Caraca Velho É Calculando Já Vai gerar pra que Doido Vamos ver o que ele vai fazer Se ele gerar Aqui E eu voar Se ela tirar ele Não vai Boa Vou gerar também Mandar o 65 Só pra não ter chance De errar Tá ligado aqui O nível de nuvega Ah mano Chapô Velho Bicho doido Pra quem vai tirar o pet Mano Ele não vai fazer nada Com nós Não Agora fudeu Aí Quer ver Eu vou Mesmo tirando ele Deles Vai dar eles Ah não Mata Perfum Tatuco Perfurante Acho que já deve dar Belo dan Nele aí Ele voou em cima Não vai matar Chapô Era pra ele ter voado Sem nada Ele ia ter o pet A mina morreu Aqui Trágico Mano Sem dó Nem peda Isso Tudo Sabe Só Começar Primeiro Que eu E vai perto De mim Não gosto De quem Fez isso Não Caramba Tá novinha Só sei que o Nightwolf Ele morreu Morreu É 15 calcada Tiro Rodou Fiz que ele tirou o pet Do moleque Não ficou sem Depois Esse moleque Deve estar quanto Um 4 De distância Se tiver 4 Isso daqui Vai São 4,5 Espera aqui É 99 Aí vai 12 Jack Ele vai te delay É certeza É isso Só que acho Que não tem mais como Ele fazer nada Eu acho No meu ponto de vista Porque a conta tem palha Só se ele dar um tatu Aqui embaixo E ganhar leopardo Ele só derruba aqui Entendeu Acho que é isso Que ele vai fazer Mas não ganhou Leopardo Ela vem aqui Só porque Eu não quero Bater bastão E eu erro Caramba Caramba O dono da conta Vai deixar eu gravar Mais aqui Meu Deus Valeu Não vou pausar Não vou pausar não O vídeo vai ser assim mesmo Depois eu vou gravar Com o Gustavo367 Com o Carl Beleza Só pra não Ficar falando sozinho Que é muito chato O bom é que dá pra ir narrando No GVG Essa conta aqui é muito forte Essa conta aqui é forte Olha as pérola da conta Só pira as pérola Esse moleque aqui tá bravo Mano Bravo 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 Vamos ver Suruki Kriptonita Quer ver que esse cara aqui Ia começar primeiro Eu acho Mandou KKKKK Porque ele tá nervoso Lucas Sabia 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 Como que os cara Começa primeiro Vip9 Entendeu É Ferrou E agora O que eu faço Não tenho o que fazer Só tomar cuidado Eu vou ali Distância 10 Mas não sabe pros meninos A Kriptonita E o Suruki Tá salvado Brother Chuchu Oh mina Chata Hein Véi Próximo vai ser eu Esse cara Eu agradeço Pelo amor De deus Erra Erra Velho Deixa o chato É gente Eu acho Que eu Essa daqui Mano Não sei como ganhar Tem sim Mas ó O cara O cara vai cavar Até a porra Fica vendo A mina vai cavar Aqui E vai dar o Vai vendo Evita que é boa Levou alto Duvida não Quer ver Duvida não Vai evita Vai Ai Evita não Mano Como assim Velho A conta Claro Vai lá É foda mano Acho que eu vou ativar umas potência que ele tem aqui mano Não dá pra jogar assim não Quer ver Tem umas 5 potência aqui Não vai dar vontade de nada Por que começa antes de você Então mano Tô entendendo Não Ó a brisa né Os cara começa tudo primeiro E a conta aqui tem 10k de agilidade Mais as runas Então sei lá Ó a brisa Tá Pega Combrei Isso Mano Se tiver um barulho de furadeiro aí velho É uns vizinhos aqui Tá ligado Que Filha da puta mano Aí eu começo a gravar os caras faz isso Então vou ver 17 minutos Tá de boa Não vou editar não mano Só vou postar assim mesmo Mano Esses caras começaram primeiro velho Ah tá Será que eu já marco 57? Se eu não errar né Eu acho que mata Quer ver 43 Subir um ângulo né De leve Ah velho Subir ângulo hein Tem que pegar um pelo menos Nossa Caramba velho Sorte que o parceiro também é forte ali mano Esse daqui deve ser forte isso Que eu tenho 7 também Vamo ver Ai tio Quanto é forte mano A minha dolinha lá tá com 2kk e 61 mano Levo 50 Foda que eu tô gastando demais lá velho Vou parar de gastar um pouco Fudeu Moleque não é fraco não Mano é forte Deve ter uns 11, 12kk esse moleque aí Não é fraco não Eu tenho 57 velho Mano Tenho uma saudade da minha conta Adolinho do S57 velho Só que agora ela tá level 57 57 Com 3kk mano Os caras em vez de upar Eles De upar a conta velho Eles abaixaram muito o atributo dela O FC velho Tenho uma saudade daquela conta Se ela tivesse na minha mão Eu tava com uns 10kk velho Meu primo foi na dessa de trocar a conta E pegar a coronela Ó a saudade daquela conta Vamo ver Ixi com brecha A porra velho Quer ver que eu vou ter delay mano Que não é possível não ter delay Que os caras deram delay E pegaram delay Pera aí Vou aqui ó Um 8 de distância Pronto Vai cair em cima Nossa perfect A próxima é eu Já mata 57 aqui Só pra Mano Eu não sou muito acostumado A jogar em conta level alto Forte assim Então Desculpa se eu fizer cagada Tá ligado Só jogava na By Mascot lá Mas era de vez em nunca Nossa 5kk E é isso gente Vamo ver Se o Nightwolf me tirar aqui Vai dar o Combreia Então nem compensa Vai me tirar aqui Véi Mexe perfurante 57 Quer ver ele vai me tirar eu acho Mas não vai ser eu Ai ele errou Noope Nem conheço o cara Já chamo ele de Noope Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pirei nessa conta aqui Mano Ele é muito forte De pet cobre então Véi Que isso crítico Deve que tá 30k em cada um Pelo amor Diz que tá formadura Né O dano deve bater muito mais Essa conta aqui Aí ó 1k 800 信 sn12446 Nossa Mano Eu não jogo mais Meu Deus Ai lá Não jogo mais não Deu meu amigo ainda Que brisa, mano Ó o vizinho arrebentando Só porque eu tô gravando, ó Esse score Pera aí Tá um Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Que bala, hein Que bala, hein Eu acho que vai ser o Combreia Eu acho Ou não, sei lá O parceiro vai quebrar ele agora se for, hein, mano Era só mandar aquela Tanta do gelo Ixi, o viado mandou em mim Vamos ver Mano, quer ver eu mandar uma bala nesse Combreia, véi Quer ver? Pera aí Tá um distância, mas... Ah não, eu bati, ó Um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Ah, mano, a bala ia voltar, véi Os caras sempre fazem piadinha, né Eu falo dolinho aqui, os caralho Prefiro o Coca Ah, esse ferrado Coca e dolinho, prefiro dolinho de oito Salve pro Biel aí, ó Pera aí Vou voar daqui, né, mano Não vou arriscar a partida, véi Já parece que crise, hein, ouve Crise, hein, ouve Três de um, três de um, meu Ah lá, ouve Sabe por que eu tô gravando? Pessoal Porque quando eu não tô Filho da política não faz um barulho, véi Usa o InBot Ó Tirando a conta dos moleque Hoje vejo ele morado do caramba, véi Se acostumei jogar conta forte Olha lá os vizinhos madeirando, ó Rebenta mesmo, sem dó, véi Passei no vídeo Rebenta Corno, manso Nossa, amigo Os caras mete o louco É, eu vou mais um, né Eu coloco uma música de fundo aí, né, véi Falando só esses filhos da mãe rebentando ali Vamos ver O que nós pega SOS com o Brea de novo, certeza que ia ser eles, né Caramba, os caras nasciam lá em cima Nasciam aqui nem embaixo, véi Peraí, 666, ó Mandar um 67 Eu vou com o Brea Pou 13 E se a conta já tava formadura, né A full dano deve ir 20k no dele e demais Pra mais Atributos dela, sem potenciar da fonte Que aumenta 400 e pouco de atributos Sem, deve estar sem os tipos de 27 Falou da vez Vamos ver Que calma, né Esses louquinhos aí Tem que meter perfurante nos 57, véi Mas Sei lá 3,800 Vai ser da diferente Com o Brea de novo Vou só no delay, véi O que que se SOS vai fazer Ela acertou Só não entendo isso, véi Os caras ganham delay ainda, mano Eu dou delay, os caras ganham delay Roubadão, cê é louco Agora se eu vou voar no Combreagem Eu acho que eu tenho delay, véi Certeza Eu não vou voar, não Todo mundo vai delay, ó O outro vai ganhar também, SOS Mas SOS não ganha Porque mandou mais um O parceiro tá na crise, hein, véi Quentão mandar um 50 aqui, ó 10, véi Aqui, mano Vamos mandar um 14 de distância, véi 58 Mais ou menos puxando isso que vai Caramba Tô jogando bem, véi Tem quantos cacá? 109 Tem potencial, véi Só quando tá aqui com potencial Deve pegar lá seus 100 e... Sei lá, mano 115 kk, véi Por aí, cê é louco Top Top Ah, vamos ver Vai, off, mano Acerta, véi Tem que dar perito aqui DPI que acertou Errou, véi Ô, bichinho noob Deleu o par de ele ainda, véi Tô, véi Mano Aí, não gelou, véi Pô Acho que ele vai lá no meu parceiro Se vier em mim, acho que é burrice, véi Errou Ó, os caras, tudo errando, véi Lá no piatã Pera aí Matar o SOS, né, véi Só pra esse fame dele aí, mano 11 Pô E manda lá pra puta Que pariu Ah lá Será que não morre, não? Não morre Eu acho que eu tenho delay ainda no outro No, ombre Ou não Sei lá Tem, tem delay Olha lá os vizinhos Rebentando Fih, vai Rebenta Aproveita que tá no meu vídeo já, viado Mostra que você é bom O que você tá fazendo aí Morreu Valeu 29 minutos, mano Eu acho que vou parar por aqui Depois eu gravo outro vídeo Beleza, rapaziada? Quem não foi inscrito no canal Se inscreve Deixa o like Compartilha com um amigo Sei lá Que tô querendo chegar aqui Em inscrito, tá ligado? Esse mês ainda Eu acho que a gente consegue, mano Tô gravando vídeo todo dia Em alta frequência Beleza? É nóis Pando, 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 pando Pando, pando, pando Pando, pando, pando I got broads In Atlanta Woo 62% In the family Credit cards In the scammers Getting no leaks In the family Legacy Se inscreva no canal.